Eu sou a Luciana Farrar, eu vim falar um pouquinho sobre o projeto, da ideia do Michel, de usar essa praça como se fosse um embrião, vamos dizer assim, que a gente junta artistas com as suas obras maravilhosas, o Marc Coutier é o nosso curador, então ele faz uma seleção dos artistas que vão participar, essa por exemplo é a segunda edição, se chama Artistas se Divertem, ela vai ficar em exposição de hoje até abril, perdão, até maio, e a ideia é que essas obras elas fiquem nesse período aqui e depois elas partam para a rua, para as praças, os artistas, alguns deles cedem as obras e elas vão para a rua para poder embelezar a cidade. Bom, Arte ao Ar Livre é um meu assunto que conheço muito bem faz muitos anos, porque trabalhei muito sobre essa questão do site específico, convidar artistas para criar obras em função de jardim, de arquitetura. Então, o Michel Farrar, sabendo disso, me convidou como curador e decidimos de transformar essa praça do Orpho Bloch em um projeto cultural. Esse projeto cultural está em três exposições por ano, de quatro meses, então convidando artistas para reagir em função do lugar. Essa exposição de hoje é uma exposição que já inventei de uma outra maneira, vinte anos atrás, quando eu estava na França, onde tinha uma exposição que se chamava Les Artistes Decidem de Jouer. Mas na época, os artistas estavam fazendo brinquedos, que não é o caso nessa exposição. Essa exposição é realmente mostrar como artistas sabem se divertir. Especialmente o nome do Orpho Bloch